A Valentina e a Eloá estão hoje com um ano e sete meses, mas desde os cinco meses de vida elas são acompanhadas aqui pelo doutor Zacarias Kalil do Hospital Materno Infantil. Ele que é uma grande referência no mundo todo na separação aí de gêmeos siameses, né? E agora, inclusive, Eloáres, a gente tá aqui com o doutor Zacarias Kalil, que chegou neste momento pra explicar pra gente como que é esse primeiro passo pra essa cirurgia, né? Elas que estão se preparando pra fazer aquela operação definitiva de separação. Boa tarde, doutor. Explica pra gente o que foi feito hoje cedo com as meninas, que procedimento foi este? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, boa tarde, Eloáres. Prazer em estar aqui com vocês. Elas apresentavam uma anomalia retal na parte bem embaixo ali do intestino, né? Que é bem fechada, que a gente chama de estenose. E aí nós optamos por fazer esse procedimento agora, pra que a gente possa preparar o intestino delas durante o processo de separação. Porque o intestino tem que estar muito bem limpo, né? Pra gente fazer as suturas, pra não ter nenhuma complicação no pós-operatório. Isso aí ajuda bastante. E também, poderíamos colocar junto com os expansores? Essa é uma pergunta que me fizeram. Olha, o pessoal da cirurgia plástica optou por não fazer, porque é um procedimento considerado contaminado. Então, nós vamos esperar essa fase agora de cicatrização, 20, 30 dias, e vamos colocar os expansores de silicone. Então, nós programamos na primeira etapa, três expansores na parte anterior do abdômen. Espera mais alguns dias e coloca mais três na parte posterior. Pra que a gente possa expandir a pele e criar a pele nesse sentido. Hoje foi tudo tranquilo? Hoje foi bem, né? Elas vão passar por segurança na UTI até amanhã e provavelmente amanhã elas vão ter alta. Então, foi assim, sem intercorrência. Mas é um procedimento que envolve muita gente, né? Porque a anestesia dessas duas crianças já é um fator que envolve quatro especialistas hoje, por exemplo, né? Então, o preparo que a gente tem é que demora mais um pouco. Elas nasceram unidas pelo abdômen, bacia, compartilham de quais órgãos aí? A cirurgia de separação já tem uma data pra acontecer ou ainda tem que esperar? Então, elas dividem o abdômen e a bacia. Esses casos são considerados os mais complexos da nossa especialidade. Por quê? Além disso, elas dividem o fígado, que é um fator complicador durante a cirurgia de separação. Porque tem várias alterações anatômicas envolvidas, né? E metabólicas também. Tem o intestino delgado, divide o intestino grosso, dividem a bacia e a genitália também, que é única, né? E tem uma data pra cirurgia de separação? Não, ainda não, porque vai depender da evolução com os expansores, né? Se tiver tudo bem, eu acho que com três meses, pela frente, três, quatro meses, a gente consiga fazer. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Eu vou conversar, Luares, rapidinho aqui com o pai da Géveas, que vai falar pra gente como que fica o coração nesse momento, né? Elas que são de Guararema, interior de São Paulo, mas a família se mudou aqui pro interior de Goiás, em Morrinhos, onde tem parentes, pra poder acompanhar, dar esse apoio pras meninas, pra Valentina e pra Eloá. Como que fica a expectativa? Hoje foi a primeira cirurgia apenas. Como que tá o coração, Fernando? O coração da gente fica bem mais aberto, né? Pelo doutor Zacariz aí, sabendo que há possibilidade de ter uma cirurgia de separação. Hoje elas fizeram o primeiro acompanhamento aí da parte de história de cirurgia. Foi tudo bem, graças a Deus. Foi bem acolhido pelo Hospital Materno e Infantil também, pelo doutor Zacariz. A gente fica bem preocupada, né? Porque cada dia é um dia, é um passo, elas precisam dar um passo cada vez mais devagar, né? Mas a gente tem esperança que tudo, se Deus quiser, vai dar certo. Tá certo. Boa sorte pra toda a família. Em breve a gente já vai tá mostrando aqui as meninas bem também em casa, né, Eloá? Fica aqui todo o nosso apoio pra vocês. Eu volto com você, Eloá, Ares.